Bem-vindos! No último vídeo estava a tentar despachar-me, querendo resolver um exercício nos últimos dois minutos, mas apercebi-me de que seria uma má forma de vos ensinar. Ora, este era o exercício que estávamos a resolver. Vão ver muitas vezes estes símbolos. É uma forma de ficarem familiarizados com as variáveis no estudo da gravitação, da Lei da Gravitação Universal de Newton. Neste problema, eu disse que existiam dois planetas. Um era a Terra. Agora já tenho tempo para desenhar coisas. Esta é a Terra. Depois temos a Terra Pequena. E a Terra Pequena, se calhar vou chamar antes Planeta Pequeno para não criar confusão, é verde, o que mostra que poderá existir vida neste planeta. Tem metade do raio e metade da massa da Terra. Se pensarem um pouco, deve ser muito mais denso que a Terra. Aliás, é uma boa questão. Quão mais denso é que a Terra? Se o raio é metade do raio da Terra, o volume será bastante menos que metade. Não vou agora entrar em detalhes sobre isso, mas podem tentar resolver. A minha questão é, que fração, considerando que estou à superfície deste planeta, e que se trata ainda da minha pessoa, a Ana, comparando com aquela situação em que eu estou na Terra, qual será o valor da força que me puxa para o centro deste pequeno planeta? Quando eu estou na Terra, qual é o valor da força que me puxa? Vai ser o meu peso, ou a força gravítica na Terra, que é igual à constante de gravitação de Newton, vezes a minha massa. Minha massa, vou escrever M índice M. M índice M, vezes a massa da Terra. A dividir porquê? Aprendemos no último vídeo, que é a dividir pela distância entre mim e o centro de massa da Terra, bem, para ser mais correto, entre o meu centro de massa e o centro de massa da Terra ao quadrado. Na verdade, isto é, esta distância é entre a superfície da Terra e, gostava de não me sentir pequeno, mas a distância entre o meu centro de massa e a superfície da Terra é desprezável. Por isso, vamos apenas considerar o raio da Terra. Portanto, vamos dividir pelo raio da Terra ao quadrado. Usando estas mesmas variáveis, qual será a força a atuar neste planeta? A força da gravidade no outro planeta, neste planeta verde, vou desenhá-lo a verde, a força em, estamos a chamá-lo planeta pequeno, é igual a quê? É igual à constante de gravitação, outra vez, a minha massa não varia quando vou de um planeta para o outro, certo? Qual o valor da massa do planeta? A massa deste, devemos escrever aqui M índice P, de pequeno, mas sabemos que M índice P é igual a metade da massa da Terra. Portanto, vou escrever isso. É um meio da massa da Terra. E qual é o seu raio? Qual o raio agora? Podia apenas escrever o raio do planeta pequeno ao quadrado, que não sabemos qual é, mas sabemos que é igual a um meio do raio da Terra. Então, vou substituir aqui. Um meio do raio da Terra, temos que levar ao quadrado, vamos tentar simplificar esta expressão. Ora, isto é igual a, podemos tirar este meio daqui, um meio vezes g, vezes a minha massa, vezes a massa da Terra, sobre, aqui é igual a um meio ao quadrado, é um quarto, sobre um quarto do raio da Terra ao quadrado. E quanto é um meio a dividir por um quarto? Um quarto cabe duas vezes em um meio, certo? Ou outra forma de resolver, se temos uma fração no denominador, para colocar no numerador, invertemos os termos, o que neste caso dá quatro. Fica quatro vezes um meio, é dois. Qualquer que seja a forma de resolver, é apenas matemática. Portanto, a força no planeta pequeno vai ser igual a um meio, a dividir por um quarto, que é dois, vezes g, vezes a minha massa, vezes a massa da Terra, a dividir pelo raio da Terra ao quadrado. Se compararem com esta expressão, isto é igual a isto, certo? É perfeitamente idêntico. Portanto, sabemos que a força que está a ser exercida sobre mim, quando estou à superfície do planeta pequeno, é duas vezes a força exercida sobre mim, quando estou na Terra. E é interessante este resultado, porque vocês podiam pensar inicialmente, que a gravidade, bem, a massa dos corpos é muito importante para o cálculo da força gravitacional. Quanto maior é a massa do corpo que exerce a atração, maior é a força que ele irá exercer sobre mim. No entanto, com este resultado, não é isso que obtemos. Quando estou à superfície deste planeta pequeno, estou a ser puxada para o centro, ainda com mais intensidade. E porquê que isto acontece? Porque, na verdade, estou mais perto do seu centro de massa. E, como já referi, este planeta deve ser muito mais denso. Tem apenas metade da massa, mas o volume é muito menos que metade, certo? Isto porque, no cálculo do volume, o raio é ao cubo. E eu não vos quero confundir, mas é interessante pensarem nisto. Ou seja, não só a massa interessa, mas também a distância. E como a distância está ao quadrado na expressão, a sua influência é muito importante. E é interessante pensar nestas relações. E, na verdade, este tipo de problemas é comum. Dizem-vos que vão para um planeta cuja massa é duas vezes mais pequena do que a do outro planeta, etc, etc. E depois querem saber qual a diferença entre a força gravitacional que os planetas exercem. Uma vez que ainda disponho de algum tempo, quero que percebam uma coisa antes de terminar este vídeo. Quando pensamos em planetas e em gravidade, pensam sempre na Terra a puxar-nos. Pensam sempre... Digamos que isto é a Terra, e a Terra é grande, e este ponto aqui é uma pequena nave espacial que está a viajar. Pensam sempre que a Terra está a exercer uma força sobre a nave, certo? A força gravitacional da Terra. Mas, na verdade, não é assim tão simples. Olhando para a expressão, as duas massas exercem uma força. Não indica que é apenas uma massa a puxar a outra. A expressão indica-nos a força entre os dois corpos. São atraídos um para o outro. Portanto, se a Terra me está a puxar exercendo uma força de... Ou seja, se a Terra exerce sobre mim uma força de 500 N, significa que eu também estou a exercer sobre a Terra uma força igual, mas em sentido contrário, de 500 N. exercemos mutuamente uma força um sobre o outro. Apesar de parecer, pelo menos no meu ponto de vista, que só a Terra está a exercer força sobre mim. Mas, na verdade, estamos os dois a ser atraídos para os centros de massa. Nesta situação, vamos considerar que a Terra está a exercer na nave uma força de... Por exemplo, estou a inventar os dados agora, mas vamos considerar que é uma força de 1 milhão de N. O que significa que a nave está a exercer sobre a Terra uma força de 1 milhão de N. Vão ser ambos os corpos atraídos em direção ao centro de massa do conjunto dos dois planetas. E uma vez que a massa da Terra é muito maior que a da nave, o centro de massa do sistema vai ser muito próximo do centro de massa da Terra. Vai ser aproximadamente aqui, correto? Portanto, nesta situação, a Terra praticamente não se vai mexer, dado que a sua massa é muito maior que a da nave, mas será atraída na direção da nave espacial e nave espacial será atraída na direção do centro de massa da Terra. De qualquer forma, quero realçar o facto de que não é apenas um dos corpos que exerce uma força sobre o outro. Eles estão a ser atraídos mutuamente em direção ao centro de massa do conjunto. Poderia ser engraçado se considerássemos duas pessoas a flutuar no espaço e que exercem uma atração gravítica um sobre o outro. Parece quase romântico. Seriam atraídas em direção um do outro. E, na verdade, até podemos determinar qual a força da atração gravítica entre eles. Não tenho tempo para resolver, mas poderão utilizar esta forma, sabe, é constante. Podiam determinar qual a atração gravítica entre duas pessoas e vão descobrir se no espaço existem ou não outras forças de atração mais fortes que a força de atração gravítica entre duas pessoas. Deixo-vos a refletir sobre isto e vemo-nos no próximo vídeo.